E aí, tu não tava filmando antes, pô? Tu não apertou o botão? Espera aí que eu tô desarmada! Espera! Ai, cara, tá fudido! Eu tô lá! Olha o Matrix, sente o Matrix, joga! Oh, viada! Espera aí que eu tô desarmada! Planta a bananeira aí de novo porque a máquina não pegou! Flávio, tu tá querendo me acertar? Tu filmou eu deitando? Não! Não tava filmando nada! Então, olha! Mergulho das Olimpíadas! Ah! Vai! Por que? Sai correndo Malgo, sai correndo aquele jump igual que eu fiz! Vai! 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 Vai correndo, correndo. Aí. Olimpíada dos abobados.